São 11 horas e 45 minutinhos, você que está aí do outro lado, estamos de volta com o programa da comunidade. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o prefeito Arthur Vigílio Neto, que está falando sobre vários assuntos. Assuntos chatos, assuntos que precisam ser mencionados, assuntos que precisam ser batidos aqui para você que está aí do outro lado. E agora a gente vai falar do assunto mais legal, que é sobre a decoração natalina. Ponta Negra já está decorada, Zona Sul decorada, Zona Norte decorada. A gente já está vendo aí Manaus brilhando com as luzes de Natal, né prefeito? Como é que foi esse trabalho todo aí? E o que é mais importante, foi minha esposa quem fez isso, Márcia, e o mais importante é que 0,800 para a prefeitura, nenhum real lugar, nenhum centavo lá. Sustentável, tudo reaproveitado. A gente aproveita muito material do ano passado, o que barateia também a nossa coisa. A COSIP é o seguinte, a contribuição sobre iluminação pública, que é a taxa de luz, a COSIP, ela é administrada pela prefeitura, mas a prefeitura tem que pagar as contas que a cidade fica devendo à empresa concessionária que ilumina a cidade. Então, quanto mais a gente puder poupar recurso da COSIP, mais barato sai para a empresa concessionária que passa a ter mais dinheiro para investir na iluminação a LED na cidade. Mas dinheiro dos cofres da prefeitura não sai nem no custão, nem para fazer iluminação a LED, porque isso aí é o dinheiro da sua conta, da minha conta, da conta de todo mundo que está aqui, e nem para a própria empresa. Então, isso sai cada vez mais barato para a empresa, porque nós guardamos no galpão do ano passado para servir o próximo ano. Igual como a gente faz em casa, né? Exatamente, tem que ser isso. No fundo, administrar com justeza, com austeridade, é você administrar como se fosse na sua casa. Exato. Você não fica esbanjando em casa, vai esbanjar no dinheiro público, por quê, né? Então, a gente tem assim, são sete, são treze árvores, incluindo as duas menores, que estão uma na galeria do Espírito Santo e outra na galeria dos remédios. Que, aliás, as galerias estão em promoção. Quem compra até 30 reais tem direito a concorrer a uma moto, enfim. Eu recomendo muito que as pessoas compareçam às galerias populares, porque numa hora de depressão econômica como essa, lá se compra barato e se compra boa mercadoria. Vou pegar todo o meu pessoal agora, secretários todos, subsecretários, principais assessores, colocar em umas três ou quatro vans, e vamos, antes do Natal, em cada galeria dessas, com a obrigação de cada um de nós comprar em cada galeria alguma coisa. E nunca da mesma pessoa. Por exemplo, se eu compro de você, outro compro de outro. Para ver se a gente chega a atingir o máximo possível de microempreendedores. Enfim, e vamos lá todos. É um gesto simbólico, isso resolve a crise, não resolve. Mas é um gesto simbólico que a gente faz para mostrar a nossa solidariedade, nosso compromisso com esse projeto que visa a transformar em microempreendedores, micro comerciantes, os antigos camelôs, e visa a deixar desobstruídas as ruas de Manaus, como elas estão ficando cada vez melhor. Gente, grandes cidades, a situação é essa. Você vai a Fortaleza, tem um supermercadão, você vai a Recife, você encontra ali um supermercado, um mercadão também, com as pessoas todas vendendo os artesanatos. Esse aqui é o ponto, é um lugar que vai o turista, vai o morador da região, para justamente achar no mesmo lugar tudo que você precisa, com tranquilidade, com organização, e ver os pontos da cidade aí liberados. Há exemplos do que a gente traz agora, que foi entregue aí, parte da Avenida Eduardo Ribeiro, já revitalizada. Quais são os seus planos para revitalização? Eduardo Ribeiro foi entregue, está linda. E o que mais que o senhor vai fazer? A etapa que vai da Praça do Congresso até a 10 de julho, ela foi acertada com os comerciantes do local e, portanto, já está resolvida. Podíamos ter feito toda a obra para entregá-la agora neste fim de ano, mas o restante, que vai embora, vai até a Marquês de Santa Cruz, o restante vai ser feito logo após as festas, para nós não prejudicarmos. A Marquês de Santa Cruz é aquela parte lá do relógio, né? Lá do final, é. Lá do final, só para o pessoal que está em casa. Para nós não prejudicarmos as vendas, que já estão muito prejudicadas por causa da crise. Nós acertamos com os comerciantes isso. Agora, está ficando muito bonita. É o século XIX, Marcinha. O século XIX aqui servindo de estacionamento nas bordas, nas margens da Eduardo Ribeiro. E no rolamento dos veículos, na pavimentação para o rolamento dos veículos, é o Peir, que é o século XXI. É um casamento muito bonito entre os dois séculos, entre a Manaus moderníssima e a Manaus antiquíssima, a Manaus da Bela Epoca, a Manaus do Peir do Áudio e da Borracha. Eu estou feliz porque eu morei ali no 917. Morei em uma casa bem perto da Praça do Congresso. Bem colada no Ideal Clube. Eu morei ali. Então, ali eu tenho recordações boas. Enfim, minha primeira namoradinha foi uma vergonha porque eu mandei perguntar se ela queria namorar comigo. Ela já tinha tido uma experiência ou nenhuma. Aí descemos o Instituto de Educação. Ela era minha colega de primeira série gimnasial. e eu não tive coragem nem de pegar na mão dela. E quando eu passei pela porta da minha casa, ela estava de cabeça abaixo, eu também, eu entrei com vergonha, eu entrei na minha casa. Fechou ela sozinha. Ela só foi notar, depois da 10 de julho, que estava sozinha. No dia seguinte, eu estava desmoralizado na escola. Foi uma coisa assim. Ela fez a fofoca de tudo que é jeito. Eu me lembro de coisas boas assim, mas me lembro de coisas ruins. Um dia eu estava jogando bola na rua. Era um dia de domingo. E apareceu um carro. Era muito difícil, o trânsito era muito fácil naquela época. Apareceu um carro deslocado e teve que frear em cima de mim. Por pouco, eu estou aqui contando essa história. Por pouquinho. Então eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci porque foi um momento assim, extremo na minha vida. E o outro foi só vergonhoso. Foi de receio esse segundo caso aí. Foi de caso de vida, né? De caso de vida, foi. Mas ainda bem que deu tudo certo, né? Está tudo bem aqui. O senhor está aqui para contar várias histórias aí. Várias histórias, é verdade. Importantíssimas. Vamos falar sobre a inauguração aí de Unidade Básica de Saúde. A gente está acompanhando aqui que foi inaugurada aí a 44ª Estrutura de Saúde que foi entregue pelo senhor, sendo a 34ª Unidade Básica de Saúde, né? E nós vamos entregar a Jebre de Medeiros, que foi reconstruída, estava totalmente destruída. Será a 45ª obra e a 35ª Unidade Básica de Saúde. A gente ofereceu um trabalho bom, vamos chegar agora a quase 60% de cobertura na assistência básica e isso vai se somar. Antigamente eram 30% o que representava os planos particulares de saúde. Como tem havido muita demissão no distrito e muita demissão de outros servidores, outros trabalhadores da iniciativa privada, então eu já não conto mais com 30%. Vamos dizer que tem 80% e 25%, se tiver 25% ainda, a gente soma 60% com 25%, a gente está dando uma cobertura de 85% já, faltando 15% para a gente ver se liquida nesse ano que vem aí, que eu espero ter fôlego e força e dinheiro para liquidar. E um trabalho incessante. A gente está acompanhando aí. Tem imagem da Unidade Básica, a gente mostrou agora aí a creche, né? Então vamos aproveitar que a gente acabou de mostrar aí a creche, vamos falar também da creche, 12ª creche, o pessoal que está em casa, as mães que estão ali, olha, eu vou contar uma coisa, não tem coisa melhor do que uma creche por volta. Eu não sou mãe não, viu gente, quem eu ouvi assim falando, ela é mãe para saber, mas eu vejo aí a preocupação de quem é mãe, né, para trabalhar aí, precisa deixar seus filhos com segurança, com qualidade, com a tranquilidade e a gente vê mais uma creche aí inaugurada, eu queria que o senhor falasse dessa creche que foi inaugurada e principalmente também falar das outras Unidades Básicas de Saúde, qual é a sua previsão para 2016 da Unidade Básica e também da creche? Nós temos mais nove obras de saúde, vamos começar mais cinco creches, na verdade são 14 as creches, incluindo as conveniadas, enfim, nós tínhamos uma só, feita pelo prefeito Serafim, durante os 343 anos de história de Manaus à época, uma creche. Nós temos hoje, entre as conveniadas e as não conveniadas, 14 e 5 estão sendo iniciadas no começo do ano agora. Agora você veja o que que é, eu pensava que eu podia construir 110, nem pensar, porque o governo federal alardeia que ele paga as creches, não é verdade. Eu racho com ele metade a metade, eu construo metade e pago metade, ele paga metade. E depois, no custeio da creche, levando em conta que o custeio, a manutenção da creche é igual por ano à construção de uma creche. Então, se uma creche funciona 10 anos, ela durante 10 anos custou 10 vezes o seu preço de construção. Nessa hora que vem a crueldade, o governo federal entra com 10% e eu entro com 90%. Eu falei à presidente Dilma uma vez, quando estive com ela, eu disse, presidente, olha só, se a senhora inverter essa equação que é perversa, a senhora custeando 90% e eu 10%, quando a senhora for a Manaus, a senhora vai tropeçar em creche. Mas com essa equação que está aí, eu não tenho como avançar mais do que eu estou avançando, porque é muito complicado. O pior vem depois, inaugurar até se consegue inaugurar, mas manter, fazer a manutenção da creche é que é dificuldade. Cada ano o custeio é igual ao valor de construção de uma creche. Então, qual é o mais fácil? Eu até faria um negócio com ela assim, presidente, olha só, eu construo as creches e a senhora custeia tudo. A senhora não tem que gastar nada com construção. Para mim seria uma mão na roda, eu construiria creche, nossa, eu ia tupir a cidade de creche. Então, mas a realidade que eu estou vivendo é essa, a gente tem que se adaptar, a realidade é essa e se a realidade é essa, eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance, fazer o máximo possível e até com certo conforto, porque se 343 anos de história fizeram uma, eu completando três anos de governo, tenho 14 e vou fazer mais 5 logo de início, 19, quem sabe até o final do ano eu consiga entregar umas 30, 30 é bem mais do que uma, embora 30 ou uma sejam muito insuficientes para dar respostas adequadas e justas. Quero ser muito sincero também, vou me mandar sinceridade jamais à necessidade das nossas crianças. É preciso muito mais do que isso. É preciso e é preciso que a gente tenha esse suporte do governo federal. Muita coisa que o governo estadual e o governo municipal enfrentam, muitas dificuldades, às vezes a pessoa, ah, prometeu isso e aquilo, mas essa é a previsão, é o plano e realmente é a intenção de quem assume o poder executivo, mas daí começa uma outra batalha que é brigar junto ao governo federal para conseguir os recursos, para poder viabilizar tudo aquilo que foi conversado em época de campanha, né, prefeito? Verdade demais. Agora, a gente estava comentando aqui no intervalo que hoje o senhor está vestido aí de terno, que não é o normal, o senhor sempre vem com a roupa lá do trabalho, do dia a dia. Por que o senhor está assim hoje? Você chegou a falar que eu estava bonito, não foi? Eu falei, eu cheguei ali a brincar ali, eu cheguei a brincar, vi, está tão bonito, hoje está tão chique, ele está mais magro, né, e tudo. É verdade, é verdade, eu emagreci 13 quilos. Olha só que desce. É bom, bom, é outra história. É tão bom, né? Agora, Márcia, olha só, eu digo aí a parte alegre, fica para trás, é uma parte muito triste. Eu vou hoje aos funerais, velório e depois enterro do meu querido amigo, o general Tomadurgo Vaz. Enfim, o comando militar da Amazônia está de luto, os amigos dele estão de luto, ele chegava a ser aparentado da minha avó. Então, obviamente, minha família não está nem um pouco feliz com essa notícia e nós estamos decretando três dias de luta oficial por ele e três dias pela dona Doroteia Braga, que é mãe de vários filhos queridos dela, esposa do senhor Carlos Braga, que agora é viúvo dela e mãe, inclusive, de um adversário político meu, que é o ministro das Minas e Eduardo Braga. Nós entendemos que era hora de homenagear uma pessoa digna, uma pessoa que honrava muito a sua família, honrava muito o seu Estado e as duas homenagens me parecem justas e necessárias. Nós achamos também. Prefeito, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no programa da comunidade. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de fim de ano, nesse ano que foi bom. Gente, olha, apesar da crise nacional, estadual, municipal, a Prefeitura conseguiu se adequar e estar entregando obras. Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo na sua gestão, né, prefeito? Eu fico muito feliz com a observação que você faz, Márcia, porque esse é o meu sentimento, sabe, que a gente tinha que mostrar sinal de vida, que a gente tinha que mostrar sinal de vida. Agora, falando muito diretamente para o nosso povo, para a nossa gente, eu desejo um Natal de muita paz, muita tranquilidade. Desejo um Natal de muita reflexão, família, perdão, conciliação, reconciliação, nada de ódio, nada de rancor, sentimentos bons, sentimentos para cima, sentimentos construtivos, altruístas. E desejo um ano novo de luta. Eu seria um ilusionista se eu ficasse agora prometendo um ano novo muito bom, não será bom. Será um ano novo de luta. E se ele for um ano novo de luta, a gente lutando toda luta que a gente pode lutar, aí eu direi que ele terá sido um ano bom, porque a gente com a luta vai conseguir fazer muita coisa acontecer, apesar das dificuldades, de tudo aquilo que foi criado, não por nós, pelo governo federal, mas que atinge todo o Brasil e, portanto, atinge em cheio o povo de Manaus e o povo do Amazonas. Um bom ano novo, um ano tal para todos. Muito obrigada, prefeito. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 59 minutinhos. A gente vai agora para a dica. Sabe aquela dica que eu tenho para dar para você? Fica aí, você pode participar conosco, 3307-3951-3307-3952. Enquanto você liga, vem aqui comigo, que eu vou te dar aquela dica. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Silvânia. Fala aí, Silvânia. Eu trabalho muito tempo em pé, então eu sentia muitas dores, cansaço e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o creme diariamente e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias angélica e forma bem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. São 12 horas em ponto, uma boa tarde para você. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente está de volta. Não saia daí não.